Minhas amigas e amigos de Caxias do Sul, aproveitando essa oportunidade para me dirigir a todos, essa população laboriosa que transformou ao longo da história Caxias do Sul numa das cidades mais importantes do nosso estado e que agora completa seu centésimo, trintésimo aniversário. Conheço esse município desde os anos 60 do século passado e pude acompanhar em parte o seu crescimento vertiginoso, as suas indústrias, sua cultura, suas festas populares que tanto atraem as pessoas e conformam uma das grandes maravilhas da nossa Serra da Úrcia. Portanto, nesse momento do seu centésimo e trigésimo aniversário, os meus cumprimentos a todos os cidadãos e cidadãs caxienses por terem atingido essa data tão significativa e, mais ainda, por continuarem a trabalhar pela herança que seus antepassados lhes deixaram. Meu grande abraço a todos.